E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, vou estar aqui mostrando meu progresso e as mudanças que tiveram no jogo Genly. Eu vou mostrar aqui o que tem de diferente agora nele. Como é que tá o farm no jogo, tá? Então eu peço que todos se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e deixem aquele comentário maroto, beleza? Isso aqui não é uma indicação de investimento, então cada um aí que se responsabilize, né? Pelo que vai investir, se vai investir, tá? A plataforma tá durando aí. Então aqui tá meu farm atual. Eu tô com 265k de gemas atualmente, que dá mais ou menos 26 centavos de dólar, tá? O poder do meu time tá em 13.7 milhões. Então se a gente pegar aqui pra dar uma olhada como que estão as coisas aqui na calculadora, vamos dar uma olhadinha aqui pra gente ver como é que tá a rentabilidade da nossa conta, beleza? O jogo, ele tá rolando várias atualizações, ele saiu uma opção pra rodar em celular, tá? Pra quem quiser. Vou só colocar em calcular porque os meus times já estão aqui, tá vendo? Os primeiros ali tem 10, aqui tem 10 também, aqui tem 11, 25 dos arqueiros, 15 desses bárbaros, 6 ninjas. E vamos calcular aqui pra ver como é que está o ganho. Então, olhando aqui no cálculo, vamos clicar aqui na calculadora, né? Está aqui. A minha renda a cada 60 minutos tá me rendendo 0,002 centavos de dólar, tá? Nesse poder atual. Por hora, eu tô fazendo aqui 0,06 centavos de dólar, tá? A cada 7 dias eu faço 0,48 centavos de dólar, a cada 30 dias eu faço 2,06 dólares e por ano essa conta me rende 25 dólares, beleza? Só lembrando que isso aqui pode mudar. Por quê? Porque os personagens, como eu já tinha falado em vídeos anteriores, eles não são eternos. Quando eles rendem em torno de 200% do valor que você gastou neles, eles são inutilizados. Isso aí pra manter uma vida útil do jogo, da plataforma. Então, aí você teria que comprar mais personagem pra poder suprir os que você já perdeu. Então, fica ciente que você vai ter que sempre estar investindo aí. Eu coloquei na plataforma, vamos olhar aqui em finanças, transações, né? Eu coloquei na plataforma 7 dólares, 7 dólares e pouquinho, tá? E aí, fui sempre reinvestindo valores. Então, assim, se eu quisesse já ter sacado o meu ROI, já teria sacado, tá? Porque você tem um farm até considerável. Não é aquele rio de dinheiro, mas você tem um farm considerável aí. Mas, como eu sempre reinvesti os valores, eu não tirei todo o ROI ainda. Mas, tô perto. Como eu falei, só não tirei porque eu tava reinvestindo. E aqui está o extrato da transação aqui da minha conta. Eu tinha depostado 1 dólar pra poder testar aqui, né? Como é que funcionava os depósitos. Depois, depostei mais 5 e depois depostei mais 1 dólar e meio. Então, dá 7 dólares e meio aí. E ontem, eu fiz um saque de 6 dólares e 12 centavos. Então, assim, é bem próximo aí do valor que eu tinha feito aqui de depósito. Então, praticamente, eu tô já com o ROI, tá? Como eu falei, se eu tivesse já sacado tudo que eu quisesse sacar, eu já tinha feito esse ROI há muito tempo. Então, tá pagando certinho. Eu tô usando pra pagamento aí a Payer, tá? Que é um dos melhores lugares pra você receber. Por quê? Porque a Payer, ela tem cobrado uma porcentagem. Na hora que você vai fazer saques aqui, ó. Se você olhar aqui no saque, você vai ver que, retirando em criptomoedas, você paga um valor fixo de 1 dólar. Se você sacar pela Payer ou então pela E-Pay, você vai pagar uma taxa de 0,95%. Então, assim, pra quem vai sacar valores baixos, tipo, sei lá, 10 dólares, 12 dólares, às vezes compensa mais você sacar aqui pela Payer do que sacar por criptomoeda. E aí, lá na Payer, você escolhe a forma que você vai sacar. Aí, pela Payer, você mandando lá nela, você vai escolher onde é que você quer sacar. Você quer sacar em dólar? Você quer sacar em criptomoedas? Então, você acaba escolhendo, tá? Eu indico muito a Payer, que ela é muito boa. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Da Payer, pra vocês estarem mexendo, se quiserem se cadastrar. Como eu falei, eu fiz saque por ela. Se você olhar aqui na minha conta da Payer, agora eu tô com pouco aqui, porque eu mandei pra Payer pra poder fazer a conversão e depois eu acabei fazendo a conversão pra uma criptomoeda. Aqui, ó. Isso aqui são o depósito que caiu pra mim, ó. Caiu 6,6 USD, porque tem a taxinha, né? Teve a taxinha. Então, pagou centavinhas, bem pouquinho mesmo. E aí, eu converti esse 6,6 pra Litecoin. Por que eu usei Litecoin? Porque eu queria mandar pra uma corretora. E assim, a Payer tem uma quantidade de moedas aqui que são limitadas, tá? Não são tantas moedas. Então, aqui tem as moedas que eles trabalham. Tem a Litecoin, tem a USDT, tem a Ethereum, tem a Dash, Ripple, a Tron, a Doge. Então, o esquema aqui é você escolher as moedas que têm as menores taxas de transações. Eu optei pela Litecoin porque a Litecoin tem uma taxa de transação muito baixa, muito baixa mesmo. E assim, ela tem uma moeda que é mais segura, né? Tem aqui a Tron, a TRX. A TRX também tem taxas baixas, mas aí tem que ficar um pouco de olho porque a TRX direto rola uns probleminhas aí. E tem a Doge também, que é boa, mas não é tão confiável quanto a Litecoin. Então, você escolhe. Na verdade, é só pra poder você ter a moeda pra você mandar pra uma corretora. Então, por isso, eu escolhi aqui. E aí, como eu falei, a Payer é bem simples o cadastro. Você faz lá, você vai colar lá no endereço, lá, simplesmente o valor, esse código aqui que fica acima, se eu, aqui no Genly, aqui, ó, pra você poder fazer o saque. Por acaso, aqui, ó, se eu quisesse sacar aqui agora pra Payer, os 25 centavos de dólar, eu pegaria aqui, simplesmente, vamos fazer só um teste pra ver como é que vai ser. Vai cobrar uma taxinha e tal. Aqui, ó, já tá salvo o meu código, né? Eu simplesmente clicaria em fazer pagamento, né? E aí, aguardaria aqui a transferência pela Payer. Olha lá, o pagamento já foi enviado, ele fica automático porque fica salvo os valores. Aqui, ó, se você olhar bem, já sumiu aqui o que eu tinha de saldo aqui, ó, tá vendo? Aí, vamos dar uma olhadinha se já caiu lá na Payer. Vamos olhar aqui, vou dar uma atualizada na página, só pra gente ter uma ideia. Aqui, ó, foi pra 30 centavos de dólar, então já caiu, tá? Então, tá caindo normalzinho, vai tranquilo, foi feito aqui, ó, recebi 25 centavos de dólar que foi colocado aqui na minha conta, então tá bem tranquilo, tá? Vocês conseguem receber aqui e fazer o que vocês quiserem, comprar moeda, criptomoeda ou mandar pra uma conta aí qualquer que vocês queiram, é só fazer a transação que você quiser, beleza? Então, agora, o que que acontece? Mostrando aqui algumas novidades, o jogo agora tá trabalhando com essa essência aqui, ó. Se vocês olharem bem, onde tá aqui, nível 68, essa essência azul, ela serve pra te dar buster, tá? Acelerar alguns processos. O que que acontece? Cada nível que você sobe aqui, ó, se você clicar, agora, todas as vezes que seus heróis ficam farmando aqui ou você assiste alguma propaganda, você ganha tanto a gema quanto a essência. Isso aqui é muito bom, porque você pode optar por utilizar os desbloqueios de níveis pra você acelerar o farm da sua conta, beleza? Então, de acordo com os níveis que você vai passando, você vai conseguindo esses upgrades. Então, aqui, ó, no nível 100, eu vou ganhar um bust aqui, ó, que ele vai dar 25% por 24 horas que eu posso utilizar. E assim por diante, eu já peguei o nível 10, o nível 50 eu já peguei aqui. E aí você vai pegando, tá? Futuramente, você vai poder fazer trocas também desses níveis aí, pra você ter um upgrade melhor da sua conta, tá? Se você olhar aqui, ó, em busters, aqui embaixo, tá mostrando que eu tenho um buster. O de 10% eu já utilizei, porque eu tava querendo fazer testes, né? Então, eu fiz a utilização aqui desse buster. Então, assim, a plataforma, ela tá realmente, tá pagando certinho. Vocês viram aí que foi muito rápido. Solicitei saque. Eu não ia sacar agora. Eu saquei pra poder mostrar pra vocês. Eu solicitei o saque aqui. Então, ela tá pagando certinho. Ela tá fazendo o trabalho dela. Eles estão lançando muita coisa aí. Tá pra sair novas funções. Então, assim, compensa demais você estar entrando, mesmo que seja de forma free. Só não se iludam, tá? Achando que de forma free vocês vão ganhar rios de dinheiro. Não vai nessa. Pra você conseguir ganhar um valor considerável, é interessante você colocar alguma coisa. É claro que cada um é cada um. Cada um se responsabiliza pelo seu dinheiro. Mas, assim, a meu ver, compensa muito. Tacar nem que seja lá 5 dólares ou 10 dólares pra você dar uma acelerada. Pra vocês verem, eu coloquei menos de 10 dólares, né? E eu já consegui tirar aí 6 dólares tranquilo, entendeu? Numa plataforma que é nova, que não tá... Tem pouco tempo aí no mercado. Então, era isso que eu queria estar deixando pra vocês. Com relação a esse vídeo. O link vai estar na descrição, tanto da plataforma da Genly, quanto da Payr, pra vocês estarem se cadastrando, tá? Então, assim, bora lá, bora ganhar dinheiro. E até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.